O médico legista e psiquiatra, bastante conhecido aqui em Linhares, doutor Carlos Alberto Ribeiro Villagra, 60 anos, foi encontrado morto em casa, no bairro Três Barras. Bom, foi nesta segunda-feira à tarde. A perícia da Polícia Civil foi acionada, mas não encontrou sinais visíveis de violência no corpo do médico. Bom, o doutor Carlos Villagra foi encaminhado para o serviço médico legal aqui do município, onde será determinada a causa da morte. Bastante conhecido, como eu disse, aqui na cidade e região, o médico era legista no SML, o Serviço Médico Legal de Linhares, desde o ano de 1992. Nas redes sociais, o delegado-geral do Espírito Santo, doutor José da Cia Ruda, fez uma nota lamentando a morte do colega.